Olá, meninada! Como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. O nosso encontro de hoje? Ah, o nosso encontro de hoje está maravilhoso! Tem surpresa, tem brincadeira, tem um vídeo musical super divertido. E sabe o que mais que a Proeliza tem para contar para vocês? Olha só o que eu ganhei, meninada. Ganhei várias, várias, várias bexigas. Como que vocês chamam isso? Bola? Aquelas bolas de aniversário? É, também pode ser chamado assim. Agora eu quero saber de vocês o que a gente faz para que esta bola, que esta bexiga fique cheia. Poxa, eu queria tanto brincar com a minha bola, com a minha bexiga. Como que a gente faz, hein, meninada? Vocês sabem? Faz como? Ah, a gente tem que pôr a boca? Ah, tá? Entendi. A gente tem que ter a boca, colocar a boca aqui, encher. Ah, e soprar aqui dentro? Hum, vamos lá, hein, gente? Vou tentar, tá bom, meninada? Uau! Uau! Esvaziou de novo. E agora? O que a gente precisa fazer para que esta bexiga fique cheia e o que a gente colocou aqui não saia? Agora? Hum, deixa eu ver que esta. Ah, um nozinho na ponta. Isso mesmo, meninada. Vamos lá? Eu vou tentar, tá bom? Vamos lá, mais uma vez, tá? Aê, olha só! Dei um nozinho, estão vendo? E a minha bexiga ficou cheia! E ela não esvaziou. Meninada, o que que eu coloquei aqui dentro dessa bexiga, hein? Conta pra mim o que que a gente precisa colocar para que essa bexiga fique cheia dessa forma? Não escutei. O quê? Ah, entendi. Nós enchimos a bexiga de água. Água? Não, Proeliza. Não precisa água, não. De água, não. De ar. Isso mesmo. Enchemos a bexiga de ar. E a gente tirou o ar daqui de dentro, ó. Todo mundo agora vai fazer aí de casa, tá? Enche o pulmão. E assopra. Isso, meninada. De novo. Isso, para encher essa bexiga, nós assopramos aqui e colocamos ar. Para que o ar não saísse de dentro dela, nós amarramos a pontinha. Isso mesmo. Quando a Proeliza não amarrou a pontinha da bexiga, o que que aconteceu? Ela esvaziou. O ar saiu de dentro dela, não foi? Ah, que bacana. Sabe o que eu tive uma ideia? Eu vou convidar agora o Diário da Mica, que vai contar para a gente um pouco mais sobre o ar. Isso mesmo. Vamos assistir? O vento é um ar com muita pressa. O ar a gente não vê E nem pode pegar Também não tem asas nem pernas Mas está em todo lugar O ar a pesado é vento E o vento forte é tubão O vento saquinho é brilho Enrolar no furacão Mesmo se bocou o pico O vento chato irá sobrar E vai fazendo folia Na terra, no ar ou no mar Vocês sabem o que mais o vento faz No cê faz o balão voar No mar é pra bebejar Mudaram a roupa secar A saia da menina balançar A semente na terra semear A folhagem no chão espalhar No calor a pele refrescar E no frio a gente se arrepiar E o que mais o vento faz? Faz o meu cantamento girar Ae, meninada! Gostaram da música do Diário de Militar? Eu adorei, vocês viram? Quantas coisas o ar faz voar? Isso mesmo, a pipa O que mais que vocês viram? O balão Nossa, que legal! O ar é muito importante Para a nossa vida, sabia? E para a vida de diversos seres vivos Graças a ele A gente consegue respirar Vamos fazer de novo? Vocês aí de casa Passam Respira fundo, tá? Puxa o ar Enche o pulmão assim, ó Põe a mão aqui Para vocês sentirem Isso, o oxigênio É uma substância Muito importante Para as nossas vidas E ela Passa por dentro Do nosso nariz Isso Se chama ar A gente não consegue Tocar o ar A gente não consegue Sentir cheiro do ar A gente não consegue Ver a cor do ar E a gente não consegue Sentir o gosto do ar Não conseguimos Porque o ar É formado Por vários gases Isso mesmo Tem o nitrogênio Tem o gás carbônico O oxigênio E são gases Que a gente não consegue Ver com os nossos olhos Mas a gente consegue Sentir esse ar Não consegue, menina Quem aqui Já sentiu O cabelo balançando Isso Aquela brisa boa Que bate No nosso rosto E refresca Ou até mesmo Quando a gente Liga o ventilador Quem já ligou O ventilador em casa E sentiu Aquele ventinho Refressando Em dias de calor Pois é Vocês sabiam Que no ar Também tem gotículas De água Tem poeira Também Sabia Tem vírus Tem bactérias Tem outros bichinhos Bem pequenininhos Chamados de micro-organismos Quando a gente Respira Respira de novo O nosso nariz Filtra Essas partículazinhas Pequenininhas Que fazem mal Ao nosso corpo Isso mesmo O nosso nariz É um filtro É E aí, meninada Sabe o que acontece? Aquele mucozinho Que forma No nosso nariz A famosa A famosa O que é que eu faço Agora, me encontro? Aquele mucozinho Que forma No nosso nariz A famosa Meleca É, meleca É justamente Esse filtro Essas partículas Que o nosso nariz Filtra Pra não fazer mal Pra que não possa Fazer mal Pra o nosso corpo Então, quando a gente Respira O ar vai para Os nossos Pumões Isso mesmo Então, a gente Inspira E expira E aí, meninada Gostaram De aprender Mais sobre o ar Eu adoro Falar sobre isso E a gente Nós vamos Aprender Outras brincadeiras Que falam Sobre o ar Mas hoje Agora Nesse momento Vamos ficar Por aqui Brincando Com o nosso Balão De aniversário Com a nossa Bexiga Com a nossa bola E a gente pode Brincar Do jeito Que a gente Quiser Então, eu vou Brincar daqui Vocês vão Brincar daí E até a próxima Tchau, pessoal Tchau